Denis, o primeiro título no Atlético, eu vou dizer uma coisa, foi uma novela pra você vir aqui, mas chegou e já chegou com o primeiro título, a medalha já tá aí no peito, rapaz. Não, é verdade, eu sei do esforço que o Galo fez pra eu estar aqui, também agradeço a recepção da torcida, de todos do clube, espero que seja o primeiro de muitos e vou me dedicar e trabalhar pra cada vez melhorar e ajudar mais o Galo. Qual da sua experiência, eu não podia deixar de te perguntar isso, você foi vaiado na quarta-feira, os jogadores saíram em sua defesa, o Kudê saiu em sua defesa, como é que o Edenilson enxerga isso? Até porque a gente acabou de falar, teve um namoro tão grande pra você vir pro Atlético, você acha que a torcida tá muito impaciente, porque tem muito pouco tempo que você tá aqui? Não, acho que o torcedor, principalmente quando o time perde, ele tem razão em cobrar, é lógico que fica um pouco chateado por ser apenas o começo, digamos assim, né, tenho, tô me adaptando aos companheiros, à cidade, ao clube ainda, tava 5, 6 anos no Inter, já tava completamente adaptado, mas eu sou ciente também da cobrança da torcida por títulos, né, e hoje a gente conquistou, e espero poder trabalhar e conquistar mais. Pra sua cabeça tá legal isso, você consegue lidar com a situação numa boa, pela sua experiência, né? Não, não, tranquilo, assim, até prefiro que seja, a gente sempre fala, né, a gente até prefere que seja nos jogadores mais experientes essa cobrança do que nos meninos, então, eu fico tranquilo, eu tô realmente pra ajudar o Atlético, né, o Atlético também tem me ajudado muito no dia a dia, no trabalho, tenho certeza que vou crescer juntamente com o grupo. Obrigado, valeu.